Você tá pensando em solicitar um cartão de crédito e tal card, mas ainda tem dúvida em que os vários modelos que existem hoje? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar 10 opções para ajudar a descobrir qual é o cartão ideal para você. E depois que terminar, não deixa de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição para já pedir o seu cartão de crédito. Bora lá? Antes de falar sobre as características individuais de cada um dos 10 cartões, vamos iniciar com o que todos os cartões e tal card têm em comum. Para começar, todos são cartões internacionais, contam com a tecnologia de pagamentos por aproximação, têm as faturas 100% digitais e a gestão do cartão feita pelo aplicativo e tal card. Inclusive, por meio desse aplicativo, é possível gerar também dois tipos de cartões virtuais para fazer compras online com mais segurança, um recorrente e outro temporário. Além disso, os cartões e tal card também oferecem os seguintes benefícios. Tag Itaú Connect Car sem mensalidade, limite flexível, possibilidade de aumento de limite após os três primeiros meses, participação no programa iPhone para sempre, descontos em lojas parceiras do Itaú, teatro e algumas redes de cinemas. A aprovação e o limite de cada cartão vão sempre variar de acordo com a análise de crédito do banco. Mas é importante vocês saberem que não precisa ser correntista Itaú para solicitar algum deles. Porém, se você já tem um relacionamento prévio com o banco, seja ele positivo ou negativo, isso pode sim influenciar na liberação do crédito. Esclarecidos esses pontos, bora começar então nossa lista com o primeiro cartão, que é o Click Talk Card. O Click Talk Card é um cartão que pode ser emitido nas bandeiras Visa ou Mastercard com a variante Platinum. Os benefícios Platinum eu costumo sempre mencionar nos meus vídeos, então não vou entrar em detalhes deles hoje. Mas como vocês podem ver nessa imagem, são benefícios excelentes e muito úteis que infelizmente pouca gente dá atenção. A principal vantagem desse cartão atualmente é que ele conta com anuidade totalmente grátis e não costuma aprovar os clientes com limites baixos ao contrário de tantos concorrentes que tem por aí. Minha irmã, por exemplo, foi aprovada no Click com limite inicial de R$2.400 e olha que ela já teve nome sujo com o Itaú uns anos atrás. Ele também é um cartão visualmente muito bonito e com design moderno. Outro cartão Itaú Card que tem anuidade grátis pode ser das bandeiras Visa ou Mastercard e também tem a variante Platinum é o cartão de crédito do Instituto Ayrton Senna. Esse é um cartão que poucas pessoas comentam, mas além de todos os benefícios Itaú Card, ele tem um diferencial muito bacana. Com ele, uma parcela de todos os seus gastos realizados no crédito é revertida para os projetos educacionais do Instituto Ayrton Senna. E o melhor, sem você precisar pagar nenhum centavo a mais por isso. Além disso, ele também oferece 15% de desconto na compra de produtos e parcelamento em até 5 vezes sem juros na loja virtual oficial do Senna. Com certeza, esse é um cartão excelente para qualquer público que está atrelado a uma causa super nobre. Mas, para os fãs do eterno campeão Senna, dá até para dizer que ele é indispensável. Falando agora do terceiro cartão da nossa lista, ele é um cartão que eu já te ouço algumas vezes aqui no canal. O Samsung Itaú Card. Ele também tem anuidade grátis e é emitido na variante Platinum, porém apenas com a bandeira Visa. Embora seja um cartão que atenda bem qualquer tipo de público, ele tem algumas vantagens especiais para quem é cliente da marca. Entre elas, temos descontos exclusivos na compra de smartphones e parcelamento em até 24 vezes sem juros nas lojas virtuais da Samsung. Além de pontuação dobrada no programa Samsung Rewards, pagando com o Samsung Pay. E o último Itaú Card com anuidade grátis que eu quis trazer para vocês nesse vídeo é o cartão Pão de Açúcar Mais Internacional. Ele é um cartão emitido na bandeira Visa e, claro, que tem como principal vantagem ofertas exclusivas nas lojas da rede Pão de Açúcar. Tanto os estabelecimentos físicos, quanto no site ou aplicativo. As promoções são renovadas a cada 14 dias e, na data que eu estou gravando esse vídeo, são as seguintes. 20% off em vinhos e espumantes, cervejas especiais, queijos e marcas próprias do Pão de Açúcar, como Qualitá, Taec e Cassino. Começando agora a relação de cartões com anuidade, eu escolhi trazer primeiro o cartão Polishop Talk Card. E por que ele? Porque na data que eu estou gravando esse vídeo, eles estão oferecendo um ano de anuidade totalmente grátis. Isso mesmo, a anuidade do cartão só começa a ser cobrada a partir do 13º mês após o desbloqueio. E ainda dá para conseguir isenção total ou parcial de acordo com os gastos, como vocês podem ver aqui na tela. Ele é um cartão da bandeira Mastercard Platinum e tem como diferencial o parcelamento em até 18 vezes sem juros nas compras acima de R$270 nas lojas, site e aplicativo Polishop. Então se você é aquela pessoa que está sempre assistindo o canal e os comerciais da Polishop gosta dos produtos da marca, com certeza pode ser um cartão muito útil para você. Agora vamos falar de dois cartões de uma vez que são ideais para quem viaja bastante de avião. O Latam Pass e o Azul Itaucard. Ambos são cartões que podem ser emitidos nas bandeiras Mastercard ou Visa na variante Gold. Eles têm anuidade grátis ao gastar a partir de R$2.000 por fatura. E caso esse valor mensal não seja atingido em algum mês, a cobrança fixa é de R$36,50 naquele mês. Os benefícios são bem específicos para quem viaja realmente com frequência de avião. Eles vão desde descontos e parcelamento diferenciado na compra de passagens aéreas até a possibilidade de despachar bagagens grátis em voos internacionais. Eu vou colocar tudo direitinho aqui na tela e aí vocês podem pausar o vídeo e conferir todas as vantagens caso fiquem interessados. O sétimo cartão da lista é o Brastemp Talcard, que também tem anuidade grátis ao atingir R$2.000 em compras na fatura. A anuidade dele é um pouco salgada, R$39 por mês, mas dá para conseguir também isenção de 50% se atingir R$1.000 em compras. O Brastemp Talcard também tem a variante Gold e pode ser emitido nas duas bandeiras. O principal diferencial desse cartão é que 3% do valor das compras realizadas por fatura é convertido em pontos para trocar por descontos na loja online da Brastemp. A cada R$1 gasto é possível acumular um ponto. Esses descontos podem chegar até R$10.000 no programa de pontos da marca. Além disso, com ele também é possível comprar à vista com 5% off nas lojas Brastemp. O penúltimo cartão da lista é o Fiat Talcard, que tem anuidade grátis no primeiro ano e pode ser na bandeira Visa ou Mastercard na variante Platinum. Ele é um cartão com anuidade cara, R$53,58 por mês, sem possibilidade de isenção por enquanto. Apesar disso, pode valer a pena se você tem plano de comprar um carro Fiat 0km. Isso porque ele possui um programa de recompensas que oferece 5% do valor de cada compra realizada como desconto na hora de comprar seu carro novo ou fazer serviço de revisão programada. Na prática, isso significa que a cada R$1.000 gastos no cartão, você ganha R$50 de desconto na hora de comprar seu carro Fiat ou realizar revisões. O teto é de até R$20.000 na compra de veículos ou R$5.000 nas revisões. E se você for um fã de carteirinha da Fiat, saiba que o cartão também oferece 20% off na compra dos produtos de moda, decoração e acessórios da marca. E agora, para fechar nossa relação com as 10 dicas de cartões e talcard, temos o cartão de crédito Vivo e Talcard. Eu escolhi deixar esse cartão por último porque até dá para conseguir isenção na anuidade dele. Porém, para isso precisa gastar pelo menos R$350 em produtos ou serviços nos estabelecimentos da Vivo em cada fatura. E no mês que essa meta não for atingida, é cobrado o valor de R$30 de anuidade. Por conta disso, eu considero ele uma opção mais para quem já é cliente Vivo e troca de celular todo ano. Isso porque eles oferecem 10% de cashback nas compras realizadas dentro das lojas Vivo, além de 0,5% em outros estabelecimentos. Também é possível parcelar a compra de smartphones em até 21 vezes sem juros nas lojas da Vivo e demais produtos em até 24 vezes. E agora que você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários quais cartões e talcard você tem ou gostaria de ter. Qual o seu favorito entre esses 10? Aguardo sua participação. Deixa também o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.